Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem Tua misericórdia E que eu dependo só de Ti Posso perceber Tua mão em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente Sou dependente De Ti, Senhor Sou dependente pra viver Pra comer Pra ser Pra ter Pra ver Pra sentir Pra saber Pra andar Pra parar Pra louvar Exaltar Glorificar E Posso perceber Tua mão em cada detalhe da nossa história E que E que tens E que tens cuidado E que tens cuidado Tão bem de nós Qualquer coisa Qualquer coisa que eu faça Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço E reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente Sou carente Sou dependente De Ti, Senhor Meu guarda Fiel Farol Que me mostra O rumo do céu Minha vida Meu ar Meu maior amor É você, Senhor Estou aqui Pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da Tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente 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 Obrigado.